A sede é uma violação civil e a penalidade é monetária. Mas falsificar testemunho é um crime e irá para a prisão onde garanto que aprenderá mais sobre assédio sexual do que o senhor poderia imaginar. Você acha mesmo que isso vai me intimidar? Mesmo se essa evidência fosse válida, quem vai conseguir para acusar um testemunho falso de alguém imprestável? Harvey, você não se formou em direito com o atual promotor de Nova York? Bom, eu fui padrinho no casamento dele. Nossa. Não foi, não. Estabelefando. Deixa eu ver. Esse sou eu e a mãe dele. A mulher me ama. Essa é na despedida de solteiro dele. Não teve nenhuma stripper. Foi chata. Mas ele não pode prender caras como você por assédio sexual e depois ver strippers, não é? Tá legal. O que você quer? Uma admissão de culpa e a garantia de que vai procurar tratamento antes de trabalhar de novo. Ah, você...